Hoje é o dia mundial de conscientização sobre o autismo. Esse é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento da pessoa. E para ajudar no diagnóstico precoce e acompanhamento, o SUS conta com uma rede de apoio e assistência. Arthur tem seis anos. Desde que era bebê, a mãe, Giovanna, observava sinais de que ele podia estar dentro do espectro autista. Desde um ano ele começou a bater a cabeça, quando eu estava com raiva. Aí foi o começo da gente ficar preocupado. Aí entrou a seletividade, a introdução alimentar e tudo. E agora com cinco anos ele chegou a queimar o braço e não demonstrou nenhum sentimento. Aí foi quando eu me preocupei. Eu falei, não, agora é a hora de eu procurar um especialista. Giovanna buscou um neuropediatra, que confirmou o diagnóstico. Logo, Arthur foi encaminhado ao Sistema Único de Saúde, onde recebeu tratamento adequado. Aqui nesta sala, além da consulta com a médica especialista, ele é acompanhado por uma assistente social e uma fonoaudióloga. Faz também outras terapias para ajudar no desenvolvimento e na qualidade de vida. Para isso, a porta de entrada é a consulta de rotina, feita na unidade básica de saúde. O transtorno do espectro autista é caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, que pode interferir na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Os sinais podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, mas o diagnóstico geralmente só é estabelecido depois dos três anos de idade. Os pais devem observar, por exemplo, se a criança tem seletividade alimentar, sensibilidade a sons, dificuldade de interagir ou se repete sons e movimentos. Algumas crianças também apresentam dificuldade de fala. Cada uma dessas características sozinha não significa que a pessoa tem autismo, mas são sinais que devem ser observados. Não existem exames de sangue ou imagem para confirmar o TEA. O diagnóstico é clínico e deve ser feito por uma equipe multiprofissional. A Havana tem cinco anos e é autista. A mãe dela, Bruna, é médica do Sistema Único de Saúde e destaca a importância do diagnóstico feito de forma rápida para a estimulação precoce. Quando a gente consegue fechar o diagnóstico dessa criança com precocidade, lá por volta de um ano, um ano e meio, dois anos, a gente consegue fazer uma intervenção na melhor faixa etária de neuroplasticidade dessa criança. Então você pega essa criança com o cérebro com uma neuroplasticidade muito maior do que nas outras fases da vida dela e com menos atraso, porque os atrasos vão sendo somados. Então, obviamente, quando a gente pega uma criança com seis anos, sete anos, ela já tem muitos prejuízos. Principalmente se essa criança tem prejuízo motor, essa criança pode ter prejuízo na fala, na comunicação, na socialização. Então a gente tem prejuízos em diversas esferas. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde incluiu o tratamento do transtorno do espectro autista na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência e destinou recursos para o tratamento da condição. São 540 milhões de reais para a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, com aporte de 20% para os centros especializados em reabilitação, que prestam atendimento a pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Se essa criança tem atraso de fala, que ela comece a fazer fono, se essa criança tem uma dificuldade sensorial, às vezes sensibilidade a barulho, a som, a cheiro, a gosto, que ela comece acompanhamento com o terapeuta ocupacional. Se ela tem seletividade alimentar, a partir de um ano, um ano e meio, começou a recusar os alimentos, hoje só consome alimentos da mesma cor, ou com a mesma característica, ou com a mesma textura, que encaminha essa criança para uma avaliação nutricional. Mas o mais importante, o tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar. O tratamento é feito por uma equipe complementar.